Nossa, bem na hora. Tirar o... Foi, foi esse que morreu. O outro morreu, falta esse agora. VG, velho, um milhão, foi? E, Jeff! Boa, 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 boa. Finalmente. O outro morreu, falta esse agora. 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 Tchau. O outro morreu. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri